É uma peça muito importante, mas não dá pra ver se tá com o professor. É João Bravo! É João Bravo! É João Bravo! É João Bravo! Calma aí, Rodney. Calma aí, Rodney. O professor Bodeval mandou chamar ele. Aqui, aqui, ó. Eu sou moleque. Calma aí. Cala a boca, moleque. Esse moleque é o coração do Flamengo hoje em dia. O João é mau, pega o pega geral. Pega o pega geral é pra comemorar.